Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA 3, dessa vez para fazer as missões do telefone aqui de Shoreside Vale. Eu quero que vocês mostram essas de pão 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 de pão. Pegue essas de 9 de aqui. Seja bem, mas existem Jaxos na rua que pensam que vocês tentam de jogar eles também. Quase, achei que a polícia estava atrás de mim, mas eu tenho que matar só os de roxo, ó. Eu tenho que matar estilo drive-by, só de dentro do carro, ó. Mas os de vermelho vão me atacar também. Olha lá, tem que ir, eles são misturados, mas eu vou danar nada se matar os dois. Mas só vai contar os de roxo. Olha lá, mais um ali, ó. 13, olha lá, os de vermelho vão me atacar, olha lá. Caramba, olha os caras, mano, olha os caras me atacando aí, ó. Vai fora, mano. Olha os caras me empurrando. Mais um. Já era. Vai faltar 9, até que eu... que assusta. Bem tranquilo por enquanto. Tomar cuidado do cara, não me jogar na água aqui, né. Olha lá. Ambulância. Olha o carro já está fumacinhando, acho que vai dar. Não, droga. Vai fora, maluco. Ah, droga. Falta 5, tem que pegar outro carro. Tem que pegar... Ah, não. Caramba. Olha, eu tenho que pegar outro carro, não ser atropelado. Os caras metendo bala em mim aqui, ó. Dá esse carro logo pra mim. Sai fora, taxista. Vai logo, sai. Vai, tem que matar mais 5. 4 agora. Olha lá, esse aqui, ó. Já foi, mas não... Droga, ele quer me capotar, mano. Eu sabia que tinha uma surpresa a mais, né. Seria muito fácil, né, se ninguém atrapalhasse. Olha lá, mais dois. Olha, duas, vai. Agora não, 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 não jogou na água, não. Ah, se lascou. Caiu na água os dois. Ó, mais dois, hein. Mais dois, mais dois. Olha lá, as duas... Não, não caiu na água. Ah, pegou fogo de novo, mano. Nossa, não durou nada esse ataque. Ah, também... Ah, vou morrer. Ah, vou morrer. Ah, deu certo ainda. Nossa, mano. Que mentira. Ainda bem que foi a favor de mim, né. Deu certo. Olha lá. Nossa. Os caras não desistem. Beleza, vamos lá pegar mais uma... Enquanto eu sobrevivo aqui, vou lá pegar mais uma missão do telefone. Nossa, os caras da van continuam atrás de mim. O cara ficou brabo mesmo, hein. Vou pegar mais uma missão aqui do The Ice. Vamos eliminar esses caras aqui, ó. Toma fogo, toma. Aí, pegou fogo. Explode aí, tonto. Vou lá pegar mais uma missão do The Ice. Colete e vida reestabelecidos para mais uma missão. Bora lá. Nessa missão a gente vai ter que explodir uns carros forte. Deixa eu achar um carro aqui para mim. Pode ser isso aqui. Nossa, mas só tem carro ruim agora. Beleza, vamos lá. Acho que é por cima. Não, o GPS está mandando por cima. Mas eu sou teimoso, vou por baixo. Não, acho que era por cima mesmo, hein. Proga. Ah, um carro legal aqui, ó. A gente até pegou ele. Deveia ter seguido o GPS mesmo, cara. Porque não tem saída ali, ó. Esse carrinho legal, mas está tudo amassado. Não quero mais. E perto da polícia também não compensa. Vou pegar a estrela agora. Pessoal, tem que estar no local. Pegar um veículo. Deve começar a missão. É aqui no cantinho, perto da minha casa mesmo. Eu estou com colete e vida. Tudo certo. Olha lá, aquela van lá. Eu vou controlar brinquedos, pelo jeito, ó. A van do controle remoto. RC Toys. Olha lá, vou usar aquele carrinho. Deixa eu ver. Eu tenho quatro carrinhos para explodir três carros fortes. Tem uma estratégia também. Estão em movimento. Ó, tem uma aqui pertinho. Uma cuidado para não bater nos outros carros aqui. Para não perder eles. Então, tem um carro. Então, eu posso perder um, né? Ó, chegou bem pertinho. Um já era. Carro fora destruído. Sobrou dois. Estão, parece que estão mais longe, né? Está lá do outro lado. Vou ter que dar uma volta. Uma baita de uma volta. Primeiro foi fácil. Agora tem que chegar naqueles lá antes de fugir, né? Tem que ser meio estratégico. Tem que ver aqui onde eles estão. Ó, estão cada um e um para um lado, ó. Eu não sei se eles chegam a sumir daqui. Ó, já que não tem tempo, né? Só conta o tanto de carrinho que eu tenho disponível. Só não posso desperdiçar os carrinhos. Quer dizer, eu posso desperdiçar um só. Mas não sei se falha a missão se eles sumirem. Ou se eles vão ficar rodando por aqui. Não sei se tem uma estratégia melhor. O primeiro que estava perto de mim, eu já destruí. Nossa, mas duro que ele é bem devagar, né? Por até eu chegar no cara, ele já não vai estar mais nos... Olha lá. Não, não está tão longe, não. Ah, duro que ele está por baixo. Ele está pela rua de baixo, ó. Acho que eu vou atrás do outro primeiro, hein? Não sei o que eu faço agora. Olha lá, acho que por cima. Vou por cima. Depois eu volto naquilo lá. É que não tem para onde... Se ele ficar só nessa ilha aqui, está de boa, né? Se ele pegar, ir para lá. Ah, não está tão longe, não. Ó, o carro é muito devagar esse carrinho. Ah lá, vai vir para cá. Oba. Vai dar certo. Já era. Sobrou mais um carro forte. É aquele que está naquela rua de baixo. Só que até eu partir daqui, ele já deve estar bem longe. Acho que ele está dando uma volta. Acho que ele está vindo para cá. Olha lá. Hum, só que ele... Não. Ele está perto, mas acho que ele está dentro do túnel. Meu Deus, onde ele entra no túnel? Cara, não lembro. Ele está... Ah, ele está do... Ó, está vendo? Ele está aqui, ó. Só que... Ó, ó. Onde que entra nesse túnel? Eu não lembro. Droga. Ó, ele está aqui. Ele está embaixo de mim. Ó, ali na frente. É o túnel que vai para... Ó, deve ser que ele está indo para lá, ó. Vou descer aqui, ó. Ah, é o túnel que vai para outra ilha. Não, mas não tem nenhuma entrada por aqui. Ah, não tem mesmo. Vou ter que achar outra... É, o túnel. Vou ter que achar a entrada dele. Isso, é aqui perto. É, esse túnel aqui não tem outro lugar. É, vou ter que entrar aqui. Deixa eu ver. É, tem que pegar ele por lá. Porque se for... Senão, eu ia ter que dar aquela volta toda. É, tem que pegar ele por lá. E depois... Ali está ele, ó Ah, se eu tivesse vindo pra lá, eu dava de frente com ele, ó Mas deu certo, ó Ó, missão passada Vamos pegar mais uma missão do telefone Vamos lá, essa missão já é de tempo, ó Menos seis minutos, vou pegar esse carro aqui rapidão Eu tenho que pegar o carro dele que está com uma bomba E tem que desarmar Tudo isso pra manter a reputação do cara Olha só, o alarme não vai parar de disparar, mano Se a polícia ver, já pega Ah, apesar que estou perto do meu esconderijo aqui Se precisar de uma estrelinha, já tem ali, ó Aí deu certo Ah, pelo menos é um carro rápido, né Isso é o bom Olha lá, o tempo está passando, vou correr pra lá Mas também com cuidado pra não bater, ó Vá pra garagem, com cuidado O carro vai explodir e sofrer muitos danos, ó Tem que ser rápido e sem bater E onde fica essa garagem Longe, pelo jeito Vamos ver, ô Droga Ah, vou seguir o GPS aqui, senão vai aqui Olha lá, ele está dando caminho pelo túnel, ó É O túnel, pelo jeito, é o caminho mais rápido, ó É lá na primeira ilha O túnel, tudo que indica, é o caminho mais rápido Até a primeira ilha Muito carro na rua, tem que desviar Mas eu acho que o tempo dá de boa, cara É só não bater Vou tentar mais não focar e não bater Aqui no túnel tem uns caras chatos que ficam no seu caminho, ó Os caras investigados Olha lá, fica trocando de lado Isso que é meio chato de ir pelo túnel Com certeza é o caminho mais rápido, ó Corta um bom caminho Ao invés de eu ter que dar aquela volta e passar pela ponte Olha lá, ô cara Olha lá, deu dano no meu carro, mano Olha, eu tento não bater nos caras Mas os caras não facilitam Ó, estou chegando aqui em Stoughton já, ó Que rapidão, ó Só o ruim é isso, ó Os caras te atrapalham Depois de ter passado pelo túnel Estamos aqui em Portland Vamos passar rapidão aqui, ó Se eu entrar ali, aqui é o território da Da máfia Eu vou passar rapidão Pra não dar tempo de eles me acertarem O lugar fica bem no território da máfia mesmo, ó Ah, nessa portinha aqui, ó Será que é o mesmo tempo pra voltar? Ah, não, acho que é o tempo pra vamos explodir, né Olha lá, beleza, bomba Ah, conserte o... Conserte o carro Ah, já saiu o tempo, pelo menos, ó Ih, o cara tá com uma chotiga ali, mano Como é que eu atropelei ele, ó Tome bala Vambora Vambora Não, não, não bate, não Pronto Saímos do território da máfia aqui Tá tranquilo Acho que dá pra consertar o carro lá perto mesmo, hein Não, mas eu vou consertar aqui Se eu consertar aqui Eu vou ter que ir lá sem bater Aí depois eu vou ter que consertar de novo Mas mesmo assim eu vou consertar aqui Porque o jogo tá mandando GPS tá mandando aqui no PS Play Ah, leve o carro de volta Ele precisa estar perfeito Sem nenhum dano, ó Acho que era melhor ter arrumado lá mesmo Já que não tem tempo, né Ah, mas eu vou tentar sem bater aqui, ó Tentar demonstrar minhas habilidades aqui E não bater Já que os... Apesar dos NPCs ferrarem, né Eles que entram só à frente Eu faço a minha parte, mas o NPC atrapalha Eu tiro do nada isso no teu carro 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 Droga, tava dando tudo certo, cara Você viu, não fui eu que bati, ó Foi um carro desgovernado Da polícia, ó, agora bato nele, ó Deu estrela, agora vou ter que arrumar o veículo Tava quase chegando aqui, mano Esse doido Varrido, vem e bate no meu carro O carro não, o carro do cara aqui Ó, tava quase chegando Agora tem que levar no pain spray Agora tem que consertar o carro aqui, ó Ainda bem que nem tempo Droga, mano, tava quase chegando, ó Você viu que foi Barbeiragem do NPC, hein Beleza, acho que por aqui, ó Seguiu o GPS Não, é pra cá mesmo, ó Vou ter que levar pra consertar Não sei se dá pra consertar na H não Então eu vou levar lá no Pra garantir Por favor, vamos lá no Carro consertado Agora é só levar lá sem bater Se bater vou ter que voltar aqui Agora com muito cuidado Tentar andar devagar aqui O mais perigoso são os cruzamentos Com muito cuidado Vou entrar aqui pra não Tem que tomar cuidado quando você tá passando Aqui eu vou tomar uns tiros Acho que os tiros não dá nada não Acho que o jogo não considera Beleza, muito cuidado aqui nessa curva Só mais algumas curvas aqui Eu chego no meu destino São e salvo Beleza, passei o tiroteio Ah, não tem como cortar caminho por aqui Tem que dar a volta Cuidado com esses NPCs aí Os caras viram do nada Aí, deu certo Só estacionar o carro ali na marca Sucesso Beleza, missão cumprida Tem mais trabalho ali no telefone Vou lá pegar Ah, pega um veículo Vou pegar um veículo de preferência rápido Pena que não tenho nenhum veículo que preste Acho que o táxi é mais rápido que nem por aqui Só achar mais um Ó lá Vá pro local onde o carregamento está espalhado Você precisa coletar 33 barras Tem um tempo ali Preciso coletar 33 Mas à medida que eu for coletando O meu carro vai ficar mais pesado Vai ficar mais lento Por isso que eu prefiro pegar um carro mais rápido Só se na verdade Na real mesmo Seria um Um veículo maior, né Mas Aqui tem que ser Ah lá, vou pegar esse carro aqui Esse carro aqui é rápido Se ele ficar pesado Mesmo assim Vou Fazer uma estratégia Que eu não vou pegar tanto, né Vou ficar mais ou menos Devagar Eu já levo lá Porque dá pra voltar mais rápido E pegar mais, né Já dá pra pegar muito de uma vez Deixa eu ver ali perto Ali, ó Aquela localização Aqui, ó Aqui estão os As cargas Ó, o carro já começou a ficar lento, ó Pegar um pouquinho, ó Ah, tá atraindo A atenção da polícia, claro Pra variar, né Seria fácil demais Se fosse só o peso do carro, né Tem o tempo ali Beleza, tá bom Ficou pesadinho, ó Tem que ficar até pesado pra virar, ó Ó, não vira, cara Nossa De outra vez eu vou pegar menos, ó Já Não ficou tão bom pra guiar Mas ainda bem que é perto Ainda bem que é pertinho aqui, ó A garagem Só entregar Olha Olha, fica pesado Dá pra virar A pessoa tá entregue Beleza, entregou Doze, acho que tem mais Não, acabou Vamos voltar lá Pegar mais Já são trinta e três Então é de boa, né Ó, já sumiu A estrela de procurado Deixa eu ver aqui, ó Vai bem próximo do lugar Só deixa o semáforo no lugar, ó Tô bagaçando Tudo no meu carro, ó Dá mais um pouco aqui, ó Já peguei mais doze Quer dizer, doze foi o que tentou Que eu peguei A polícia vem atrás, ó Será que quanto mais eu pego Mais eu venho polícia Mas assim, o negócio Que eu não posso pegar muito Porque o carro fica pesado mesmo Vira Nossa, o carro não vira, mano Fica bem difícil ver que eu ganhar Mas ainda é igual O The Ice disse no telefone Pega de pouco em pouco Mais uma viagenzinha Meu carro já tá fumaciando Legal, mas a entrega feita 22, ó Falta mais ainda Tem bastante tempo Explodir o veículo Posso pegar outro Acho que ele não pode explodir Com a carga, né Senão eu perder a carga Que eu peguei Tem que tomar cuidado com isso Vou arriscar Vou pegar menos essa vez Pra ficar mais leve Pegar mais perto aqui Do local de entrega Eu acho que tá bom Eu acho que vou Vou entregar desse jeito, ó Ó, o carro ficou bem melhor Pra dirigir, ó Peguei pouquinho, ó Aí dá pra voltar lá mais rápido Olha, achei que o carro Ia pegar fogo, mano Só o reflexo Parece que tá entregue, ó Não precisa nem parar, na verdade Não é só entrar ali Passar, ó 27 O objetivo é 33 Mas pegar mais Pode ser também Mais uns aqui Um pouco isolados Ih, droga Caramba Vou pegar outro carro aqui, mano Será que eu perco o que eu peguei? Vou pegar aqui Vamos pegar Vou pegar aqui Pegar mais alguns no caminho Ah, mas eu devo ter perdido o que eu peguei Certeza Ficou no carro, né? Vou entregar isso aqui Eu acho que já dá, né? Vou entregar isso aqui E dar sucesso E dar sucesso E dar sucesso Sucesso Tá Missão passada Aí, missão cumprida Apareceu mais uma missão no telefone Vou lá pegar E dar sucesso E dar sucesso E dar sucesso Vamos lá Engraçado que os personagens do GTA Sempre inventam uma Boa desculpa para não ir nos lugares Então eles mandam a gente Vamos lá pegar então O nosso parceiro Ele vai nos ajudar nessa missão Aqui tá ele, ó Tá bem em frente da minha casa Ahn Não vai poder usar arma nessa missão Arma de fogo, né? Só o bastão Só na pancada mesmo E também só vai nós dois Contra um monte Beleza, aqui perto, olha, já apareceu no radar É bem nesse cantinho Aqui, ó, onde você pega a missão Da Patriot Bem nesse mesmo lugar Olha lá, já estão os caras ali, ó Tá ganhando inimiga No começo do jogo eu achei que eram os mesmos Mas tem uns que são de De vermelho Que é o O cara que eu tô trabalhando Que tá fazendo as missões É o da gangue de vermelho Ó, o cara ficou sozinho, ó Não, vou tentar juntar eles aqui, ó Ai, que droga Cai Ainda bem que eles são meio bugados, né? Olha lá, vou bater neles aqui, ó Olha lá, vem Pode vir Ó, já fica concentrado no lugar só, mano Olha lá, o cara tá parado Toma Vem cá Morre Nossa, matei o cara Morreu Nossa, matei o meu parceiro, cara Beleza, mais um Pronto Último Toma Ó, sem sair do lugar, hein Morre Aí, já era Deu até uma Uma conquista ali Por ter concluído Todas as missões do telefone Não, a mesma missão do telefone De todas as vilhas Então, é isso aí, galera Essas foram as missões Do telefone Vou mostrar as estatísticas aqui Ó, 95% No geral do jogo Só faltam as missões finais do game Então, é isso aí, galera Essas foram as missões do telefone Muito obrigado A todos os tiros Um grande abraço E até a próxima Falou E até a próxima